No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Para celebrar esta data, nós vamos acompanhar, a partir de hoje, aqui no Assembleia Informa, mais uma série de reportagens com histórias de mulheres profissionais em diferentes áreas. Com reportagem de Williams Dias, produção de Priscila Araújo e imagens de Claudinei Sampaio, você vai acompanhar, na primeira reportagem da série Mulheres que Inspiram, a história da artista Carmésia Emiliano e da motorista de aplicativos Jéssica Cunha, duas profissionais que não medem esforços para realizar os próprios sonhos. A força de Jéssica Cunha expressa a coragem em busca da independência financeira enquanto os detalhes espelhados em tela refletem as paisagens roraimenses e o cotidiano dos povos indígenas retratados por Carmésia Emiliano. Nem pensava que eu ia pintar, né? Comecei a pintar olhando a pintura do artista. Então, ele aqui, ele me deu uma tela, tinta e pincel. E daí que eu comecei a pintar, e daí que eu comecei a pintar e paisagem primeiro. Os buritizeiros e as caças, né? Os garapé, então eu fiz uma primeira pintura, no 92. Daí que eu comecei a respirar mais e dar memória, de lembrança. Eu comecei a desenhar na tela. Primeiro eu não tinha tinta, eu machucava a folha, o urucu e folha de algodão roxo para me fazer cores que eu quero para mim, né? A arte é muito importante, porque a arte é a minha vida, né? A arte de ser mãe e profissional dedicada são traços do dia a dia da Jéssica. As primeiras horas do dia são dedicadas integralmente à filha. A profissão de motorista de aplicativo surgiu na vida da Jéssica de forma paralela ao empreendedorismo. Hoje é a principal fonte de renda dela. Nos dias produtivos, são de 25 a 30 corridas por dia. No início, as ruas eram o complemento da renda da motorista. No entanto, há pouco mais de um ano, a direção se tornou a maior ocupação das horas do dia. Eu vi que deu uma diminuída bastante nas minhas vendas de empreendimento. E como eu sou mãe solo, não teve outra alternativa a não ser trabalhar de motorista de APP. Então eu vi que foi um meio mais fácil e viável de poder trabalhar e ter um ganho. Desenvolvendo uma atividade ocupada predominantemente por homens, a profissão é um desafio. É bem desafiador. E as pessoas sentem seguras quando entram no carro e veem que é uma motorista mulher? Sim, né? Mas quando é mulher. Inclusive, a maioria mulheres também se sentem mais seguras quando se tem uma motorista mulher. Então elas se acham mais confiantes na viagem. Você faz uma profissão, você tem uma profissão que ela é predominantemente masculina, né? Muitos homens fazem, são poucas mulheres, né? Como você se sente ocupada nesse espaço? Bem desafiador. Porém, nós passamos por um treinamento da segurança da CNH, né? Para a gente poder dirigir. Então eu me sinto mais segura nesse requisito. Carmésia e Jéssica são referências quando o assunto é profissionalismo. E provam que mesmo vivendo em uma sociedade que impõe uma série de limites, elas provam que não há barreiras que não podem ser vencidas. E em meio às telas ou ao volante, sobram orgulho e dedicação. Então eu me sinto muito orgulhosa, porque eu sou uma mulher guerreira que retrata a minha cultura, passa passando na tela para mostrar minha cultura, como eu convivi e para dar mais valor, valorizar a minha cultura. Bom, tem que ter todo um preparo, né? Eu indico. Tem que ter a segurança também. Procurar também, né? Ter uma equipe, né? Também de monitoramento, né? Para a gente se sentir mais segura, né? Na nossa correria do dia a dia. E também, né? Ter o foco. Ter o foco e para cima mesmo, né? Que com certeza vem os resultados. Tchau. 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 Tchau.